Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Val, pessoal, tô de volta trazendo pra você que é iniciante no crochê, você que é aprendiz, mais um barradinho carreira única, esse barradinho, ele é bem simples, bem fácil pra fazer, você não precisa casear o pano, você já faz ele diretamente já no pano, quando você chega no final, você já chega com o caseado e com tudo pronto, e o bico tudo pronto, dá uma olhada aqui pra você ver. Pra fazer esse biquinho aqui, eu usei a linha Clemas, ele pode ser feito com qualquer outra linha que você queira também, e eu vou passar pra você esse, como fazer esse barradinho aqui no passo a passo. Eu já tenho aqui em mãos o meu tecido, pra não alongar muito o vídeo, eu fiz aqui um, eu já fiz aqui, eu preciso, pra começar esse biquinho, eu preciso de quatro espaços separados por três correntinhas. Eu vou fazer, depois que eu faço esse processo aqui, né, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viro. Nesse primeiro caseadinho aqui, eu faço um ponto baixo, faço três correntinhas, venho aqui no próximo caseadinho, faço também um ponto baixo, aí eu viro. Aqui dentro, eu preciso de cinco pontos altos, como eu já tenho dois aqui, das correntinhas, eu vou fazer mais três. Então, eu faço um, dois, e três. Eu fiz três, mas eu vou ficar com cinco, porque eu já tenho as duas correntinhas, que me equivale a dois pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, e faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Eu faço quatro, eu faço quatro, eu faço quatro pontos altos, e o último eu faço aqui na base dos caseados. Aí, eu deixo um espaço aqui equivalente a três correntinhas, faço um ponto baixo, faço três correntinhas, torno a fazer um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro. Vou trabalhar aqui dentro quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Torno a trabalhar aqui dentro mais quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Torno a fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui no meu próximo caseado, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui no meu, onde eu comecei. Venho aqui, faço um ponto baixo. Viro. Agora, aqui dentro, eu tenho que ter um total de dez pontos altos. Essas duas correntinhas aqui, já equivale pra mim as dois pontos altos. Então, eu vou fazer mais oito. Então, eu já vou ter aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez com as duas correntinhas, né? Como eu já disse. Dez pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Eu venho aqui no meio dos quatro pontos altos, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui dentro, faço quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Faço três correntinhas. Venho fazer um picô, venho aqui nesse lacinho. Faço um ponto baixo. E faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, eu torno fazer três correntinhas. Venho aqui no meio desse ponto alto, ó. Faço um ponto baixo. Torno fazer três correntinhas. Venho aqui, vou fazer meus dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E por último, eu faço um aqui na base. Completando meus dez pontos altos. Aí, já venho aqui no meu tecido, faço meu ponto baixo. Então, aqui, pessoal, nós temos o nosso primeiro biquinho. Como ele é bem fácil, muito rápido pra fazer. É próprio pra você que é iniciante. Pra começar nosso outro biquinho, nós precisamos da mesma coisa. Um, dois, três. Fazer de quatro espaços separado por três correntinhas. Então, vamos fazer. Três correntinhas. Um espaço. Três correntinhas. Um espaço. Três correntinhas. Um espaço. Três correntinhas. E um espaço. Um, dois, três, quatro. Então, eu preciso de quatro espaços com três correntinhas. Do mesmo modo que nós começamos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui. No meu próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo também. Faço três correntinhas. Venho aqui no meu próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. Viro. Viro. Como nós fizemos anteriormente, eu vou fazer aqui três pontos altos, que eu já tenho dois. Então, esse aqui já é o terceiro. O quarto. E o quinto. Aí, eu faço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Torno fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. E o último, eu faço aqui na base do caseado. Aí, deixo um espaço, faço um caseado. Faço mais três correntinhas. Torno deixar um espaço. Faço um caseado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Como nós fizemos anteriormente. Venho aqui e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no meu próximo caseado, faço um ponto baixo. Ficando igual ao outro lado. Faço três correntinhas. Venho aqui no caseado, faço um ponto baixo. Aí, eu viro o meu trabalho. Aqui, eu vou ter dez pontos altos. Eu já tenho dois. Então, eu vou fazer. Três. Então, esse aqui vai ser o terceiro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no meio dos pontos altos, dos quatro pontos altos, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui dentro, faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse lacinho. Faço um ponto baixo formando picô. Faço mais quatro pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no meio dos quatro pontos altos, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. E por último, eu vou fazer meus dez pontos altos, como eu já fiz aqui do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e por último, o meu último ponto alto eu faço aqui na base. Um, dois, três, dez. Aí, eu venho aqui, faço uma ocasiada. Aí, no caso, né, pra começar o próximo biquinho, eu vou tornar a precisar de quatro espaços pra fazer o próximo biquinho. Então, tá aqui o nosso biquinho. Espero que vocês gostarem. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe nas redes sociais. E qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. E se você que ficou com alguma dúvida, conta o meu ponto, que eu faço só, eu faço uma laçada, tiro só de duas vezes. No canal, tem como, tem, a Val tá ensinando como fazer crochê, começando desde o zero, aprendendo a fazer crochê, começando desde o zero. Ok, pessoal? Então, acesse nosso canal, eu conheço nossos vários modelos de tapete, de barrados, muitos modelos de barrado carreira única e vários modelos de tapete também. Todos redondo, meia lua, triangular, quadrado. Ok, pessoal? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.